O REI DOS GRABITOS EDUARDO DOS RACQUIT Pesão novo e cacimento que deixa o baile engasado Pesão novo e cacimento que deixa o baile engasado Pesão novo e cacimento que deixa o baile engasado Pesão novo e cacimento que deixa o baile engasado Uma pelada na cama outra jogada na sala Rainha do sangue sangue essa vida é um abuso Tô soltando tudo, tô soltando tudo Ela é processador, ela vira essa manuta Essa aqui é pois irmão, pois irmão, pois irmão E também para S здоров I rock, playing, play rock見, play rock, play rock Se trouxas na golem do Gotcha vai entrar e desespera Pesce e desliza na cabeça da cabeça da W Que manda aqui no baile do Elita Vai 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 Pesce e desliza na cabeça da D A W que manda aqui no baile do Elita Entre Eduardo da Night O rei dos graves Só lançamento bravo Eduardo da Night Essa não vai ter se mato que deixa o baile engasado Essa não vai ter se mato que deixa o baile engasado Toma a mão, toma a mão, toma a mão Calzado que não vai ter Uma pirada na cama, outra jogada na sala Uma pirada na cama, outra jogada na sala Rainha do seu destaque, essa vinha é um abuso Tocitando tudo, tocitando tudo Ela é noceador, ela me deixa maluco Tocitando tudo, tocitando tudo Essa aqui é pros irmãos, pros irmãos Vou lida lá nocarema Vai novinha do onde? Tô jogando aện Loma do onde? Vai em Pai Vai novinha do onde? Tô jogando aện Tô jogando aada Acheco vai entrar em desempenho A CIDADE NO BRASIL